É isso aí galera, faz tempo que eu não faço aqui a ISS né, faz tempo que eu não dou uma cutucada lá, hoje é 30 de nove de 2024 e ela vai ter uma passagem muito boa aqui ó, esperar ela chegar, os radios já estão prontos aqui ó, aqui já tá na frequência da ISS né, que eu vou fazer ela em APRS Aqui a frequência de descida, eu vou monitorando aqui, aqui eu já tenho sintonizado a frequência de subida com o subtom e aqui a descida, a gente vai descendo aqui ó, de 5 em 5 conforme ela vai passando, ela sempre entra aqui ó, de cima pra baixo, então eu vou escutar em 437810, vou baixar aqui o volume muito aqui 437810 E a gente vai aqui descendo de 5 em 5, vou mostrar aqui pra vocês, já tem um aqui no coco aqui ó, o VSQSAT, mas eu não tô preparado pra operar esse cara aqui não, acho que esse aqui só vai com a direcional A ISS ela, como tá mais baixa, a gente consegue fazer na antena vertical, pode ver que a frequência de recepção dela aqui ó, 437809 tá, 437809 A gente arredonda pra 10 aí, porque o step do rádio ali é de 5 em 5 né, pode ver que conforme ela vai se movimentando Tá chegando hein, conforme ela vai se movimentando ali o efeito dupler vai corrigindo, então a gente vai pegar ela aqui ó, com 810 Tá, e aí conforme vai passando a gente vai tirando aqui de 5 em 5, então aqui já tá pronto pra escutar a fonia Aqui é o APLINK, 145-990 já com subtom Aqui eu também tô espelhando aqui numa segunda antena a recepção de fonia e aqui a gente tem o APRS Bora ver aí o que que vai acontecer E aí se tá ó, ela já tá entrando aqui no meu raio de alcance Quando esta marca redonda aí cobrir aqui esse sinalzinho de cruz Em teoria já quer dizer que tá no meu raio de alcance né, só que na prática não é bem assim A gente vai vendo aqui a elevação ó, tá negativo ainda quando passar aqui pra positivo Se eu tivesse no muro com uma antena direcional lá, já deu Já me deu aqui ó, a elevação positiva E aí a correção do dopler ó, 437-809, tá vendo? E a subida 145-986 Então, vamos começar a trabalhar ali no rádio Aqui ainda tá meu local bem desprivilegiado e com essa elevação aqui que ela tá ainda mais indo do norte Não tá favorável pra mim não Talvez eu vou começar a escutar ela daqui pra baixo ó Quando ela começar a passar pro sul aqui Mas é isso, mostra esse vídeo aí pros terraplanistas aí Que não acreditam que a Terra é redonda, que existem satélites orbitanos Que tem pessoas lá dentro né Quando eu falo que tem gente lá dentro, a turma não acredita hein Bom, vamos começar a trabalhar o rádio aqui ó 3 de elevação, quase 4 de elevação Lembrando que eu tô com duas antenas verticais aqui totalmente desprivilegiado Também não sei né, se vai tá ligado as coisas lá em cima Segundo aqui o ariz né Segundo aqui o ariz Tá ligado ó, teve atividade recente lá Então vamos ver aqui Se a gente captura alguma coisa Vou deixar aqui já o escolho aberto Do APRS Beacon, eu vou ligar ó Beacon do rádio Já fez uma transmissão E aqui eu vou deixar aberto também Vou dar um link Vou deixar esse fechado E vou abrir aqui que essa antena aqui tá melhor um pouco Vamos ver aí Se a gente escuta alguma coisa Pessoal, dica de ouro Satélite Qualquer satélite aí Se você não estiver ouvindo ele Não transmita tá Não tenta transmitir Enquanto não estiver Ouvindo O satélite Porque O satélite é bem sensível né Opa Olha o pimentel aí ó O pimentel já chegou aqui ó Com 10 de elevação Vamos lá Vamos tentar aqui hein Pio 2 Pio 2 Papa Yankee Charlie Enquanto não se escutar o satélite Não tentem transmitir Falei que essa passagem Falei que essa passagem ia ser boa hein Vamos ver aqui no APRS Opa Recebi o sinalzinho de retorno aqui Vamos tentar fazer ela no APRS primeiro Pio 2 Papa Yankee Charlie Tentar fazendo o APRS Opa Teve o retorno hein Teve o retorno ali ó Mais um bico Prometiu Aí ó Tem retorno Tem retorno aqui da estação A fone aqui tá meio ruim Isso tô fazendo com antena vertical tá pessoal Não é o ideal O ideal é a antena direcional Apontada lá pra cima Mas eu já tô tendo retorno aqui do Do APRS da estação E também da fone Olha Como é que ela tá aqui Olha 26 de elevação Como eu disse ó Daqui pra baixo eu já começo a ter Tela bem melhor Olha a recepção aqui no HF Pio 2 Papa Yankee Charlie Olha aí Olha o Doppler já agindo aqui ó E assim mais cima Pio 2 Papa Yankee Charlie Boa noite Pimentel Pio 2 Papa Yankee Charlie Pio 2 Papa Yankee Charlie Boa noite Pimentel Pio 2 Papa Yankee Charlie Olha o Doppler sumindo Dá pra perceber ó Começa a sair de frequência A gente desce 5 aqui e melhora Pio 2 Papa Yankee Charlie Olha o sinal dela aumentando aqui também Pio 2 Papa Yankee Charlie 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 Papa Yankee Charlie Pio 2 Papa Yankee Charlie É, não tá fácil não P.O. 2 P.O. 2, Papa Yankee Charlie P.O. 2, Papa Yankee Charlie Menos 5 aqui, ó Conforme ela vai passando, a gente vai baixando Papa Uniforme 2 Papa Yankee Charlie E ele já começa a sumir Ali pra mim, ó Elevação já começa a cair E eu falei, é dureza Fazer manteiga vertical É dureza, às vezes consegue Papa Uniforme 2 Papa Yankee Charlie Aqui o Dumpler a gente vai corrigindo conforme vai caindo lá, ó Já tá em 791, né? Tá em 790 Papa Uniforme 2 Papa Yankee Charlie Será que o tom que eu tô usando aqui tá certo? Tá certo Ali é 7.0 P.O. 2, Papa Yankee Charlie É, não foi dessa vez Na Fonia Não foi dessa vez Mas eu acho que Ó, a PRS Ela me repete Eu mando o sinal Ela volta aqui, ó Ó, e volta forte, hein? Vamos ver aqui no ar e se atualizou Vamos ver aqui Se ficou minha bandeirinha lá Ó, aqui, ó Minha bandeirinha tá lá, hein? Minha bandeirinha ficou na ISS Fiz a linha PRS Fiz a linha PRS Só não consegui fazer, ó Fiquei aqui, hein? Primeiro da fila, ó O Fred conseguiu fazer O Alex conseguiu fazer O RT, ó Brasileirada aí Tudo deixando a bandeirinha lá na ISS Deixa eu baixar o som aqui Baixar o som aqui E foi embora, hein? Bela passagem Deu pra escutar? Pouco movimento na Fonia A PRS teve bastante gente Infelizmente Eu não consegui falar nessa passagem Mas foi legal aí Pra mostrar pra vocês Como é o preparativo aqui Como é que eu faço Como é que eu opero Mas Repito, né? Com uma antena direcional É muito melhor, hein? Com o HT, ó Vocês viram que eu tava aqui Até com potência O que não é recomendado Pra satélite usar muita potência Com o HTzinho Uma antena direcional Eu conseguia fazer Essa passagem na Fonia Fácil, fácil, hein? Valeu Um abraço a todos aí P.O.2 Papo Henrique De canal manual do rádio Curte, escreve e compartilha Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau